As chamadas da professora e o diário de classe estão com os dias contados. Pelo menos é o que promete um projeto pioneiro em uma escola municipal. O programa ainda está em fase de testes, mas já surpreende e agrada pais, alunos e professores. Muito legal, facilita no trabalho da escola, as professoras não precisam fazer chamada. É uma coisa diferente e é só nossa escola que tem. Os alunos adoraram a novidade. Desde agosto, nessa escola da Praia Grande, litoral de São Paulo, as crianças não respondem chamada. Assim que elas chegam à sala de aula, marcam presença colocando o dedo neste leitor de impressões digitais. O sensor biométrico se encarrega dessa chamada virtual. Pronto, presença garantida. Eu acho muito bom porque, além disso, os pais ficam sabendo quando as pessoas faltam. Isso melhora as pessoas que bolavam aula. O primeiro lugar que aproveita as informações colhidas nas salas de aula é a cozinha. Eva fica sabendo na hora para quantas crianças terá que preparar a merenda do dia. Pelo computador instalado na cozinha, ela recebe em tempo real o número exato de alunos que estão na escola, evitando assim o desperdício. Antigamente, agora nós somos mais independentes. Nós dependíamos do inspetor, o inspetor tinha que ir lá, a gente dependia dele, vai lá, contar aos alunos. Aí ele vinha, trazia, até que tudo isso, quer dizer, atrasava o meu trabalho. Nós, da cozinha, saímos do empirismo. E estamos entrando na alta tecnologia. Isso é um fator de qualidade. O controle automatizado da frequência digital também tranquiliza os pais dos alunos. Eles recebem um e-mail diário com o horário exato da entrada e da saída do filho na escola. Em um futuro próximo, que só depende de uma parceria com as operadoras de telefonia móvel, os pais poderão ainda receber um torpedo SMS no caso de o aluno não comparecer à escola. Aumentou muito a autoestima delas, eu achei, porque elas sentem super importantes, né, de estar digitando. E para os pais, é um controle, né, porque tem pais que as crianças vêm sozinhas e não sabem se veio para a escola, não veio. Então, é ótimo, sempre tem que poder verificar a frequência das crianças pelo e-mail. 100% seguro. A gente colocou, sabe que digitou, não chegou e-mail, não chegou nada, está assistindo aula. Se pais e alunos gostaram da ideia, os professores não ficaram atrás. Acabo ajudando o professor quando eu recebo por e-mail, né, essa frequência dos alunos do dia e o dia que eu me ausentei eu posso estar puxando pelo meu e-mail para fazer o meu diário. 600 alunos já participam do programa, mas o projeto será ampliado e até o final do ano deve ser expandido para outras 5 escolas da Praia Grande, contemplando 3.100 crianças. E mais, até o final de 2012, a expectativa da Prefeitura é de que todas as escolas do município já participem do Frequência Digital. Aí serão 26 mil alunos atendidos. Em breve, o sistema também deve incluir as notas e outras informações sobre o desempenho do estudante, facilitando a vida de toda a diretoria da escola e também acabando com aquela papelada e assim contribuindo até com o meio ambiente. A partir do momento que esse sistema for realmente implantado em todas as escolas e, consequentemente, a gente conseguir abolir o diário de classe, que é o sonho de todo professor, então vai facilitar muito a nossa vida, a gente vai ganhar muito mais tempo e também as informações vão ser muito mais exatas. Ou seja, a aprovação dos envolvidos é geral. No olhardigital.com.br, você confere outros exemplos de como a era digital entrou de vez na vida de estudantes, pais e professores. Acesse e confira. 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 Obrigado.